Atenção, chat! Isso aqui é muito importante, tá? Momo, se você ainda não viu isso, vai ser uma aventura. Hoje, nós voamos com o hoste Arnold Schwarzenegger para Rio de Janeiro para uma visita para o Carnaval do mundo. Rio, uma das mais bonitas cidades do mundo. Só tem inglês, desculpa. Mais bonitas montanhas, beijas e mulheres em qualquer lugar. Eu vim para Rio para o Carnaval. Eu ouvi muito sobre isso, mas nada me preparou para uma festa de cinco dias. Quando, uma vez por ano, a whole cidade vai absolutamente louco. Olha esse buguinho! O meu primeiro gosto de Carnaval veio no clube Oba Oba. O Adriana me prometeu que me ajudasse a entender o Carnaval Triple Threat. O Bunda, o Mulata e o Samba. O Carnaval Triple Threat, certo? O Bunda, o Mulata e o Samba. Ele soa muito ansioso. O Bunda, o Bunda, o Bunda. O Bunda. A moça parece assustada. Ela parece muito desconfortável. A moça parece muito desconfortável. Muito desconfortável. Saúde! 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 Para Brazilians, especialmente o homem, o Mulata é o símbolo de tudo sexy e neurótico. Saúde! 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 Você sabe algo? Depois de ver os molados mexerem, eu posso absolutamente entender por que o Brasil é totalmente dedicado a minha parte favorita do corpo, o ass. 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 É show de rua. É cringe, é bem cringe. Olha o Arnoldão aí de índio. Essa parte, mas essa parte do vídeo é especial. Particularmente especial. Eu acho que é o português, porque é tão romântico. Reminds-me de uma língua italiana. Pode me ensinar um pouco sobre isso? Um bom palavras, como amor e tal. Amor. 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 Esse vídeo é filmado como um filme pornô. Esse vídeo é filmado como um filme pornô. Certo? As camadas de câmera e o close-up nas mãos. Certo? É filmado como um filme pornô. Saiba mais, Arnold. Bunda, é bom, não é? Bunda. Bunda. Eu gosto de Bunda. Eu gosto de Bunda. Eu vou ensinar um inglês. Ok? Biting. Biting. Bondal. Biting. Biting. Boa. Biting. Biting. Bom. Biting. Bom. Biting. não é? não é? não é? bom sim antes de voltar para os Estados Unidos eu gostaria de me ensinar mais uma coisa em português como você diz adeus? tudo de bom pra você tudo de bom pra você pra você tudo de bom pra você tudo de bom pra você chat that sounds Korean hahaha ai ai é isso né? é isso esse é o famoso Arnold em Brasil quase vomitando pra cringir isso é isso Arnold em Brasil é isso chat essa é a essência vocês não se sentem melhores agora vocês não se sentem melhores agora por por terem visto esse vídeo? o meu favorito o meu favorito o meu survival o meu amor o meu amor o meu amor o meu amor ele nos dá a cenoura na boca cara que coisa terrível que coisa horrorosa Enfim, né Tá aí Agora vocês sabem Arnoldinho Brasil Essa música Vamos ver qual é que é dessa música aqui Hum Amor de fantasia Vivo amores inventados Romances mentais Odejo de ficção Com homens irreais Já criei seu personagem No meu RPG A idealização perfeita Que eu fiz de você Ele é um mago, perigato Que me leva pro mato Pra uma jornada de autoconhecimento Ensina mantras e tantras Sobre pedras e plantas Amuletos e encantamento Fazemos missões Pra ganhar experiência Matamos dragões Demônios Carência Ficou o tesouro Bobado da caverna A gente fuma Bebe duas E se chupa No banheiro Da café Camisa do Atlético No banheiro De teletransportar Pra sua cama A luz do bairro Cai Desenco Pesim O que? O que? Eu me apaixonei por um personagem 3D Então eu saio pelas ruas Tentando te encontrar Andando de prazo em casa Bebendo de bar em bar Mas nenhum cara que eu encontro Consegue satisfazer A idealização perfeita que eu fiz de você Nem o Caco, Rafa, Mário, Matheus, o Ramon, Tiago, Topado Entraram minha fantasia É o meu roteiro criado, mas me acharam pirado Querendo viver um romance com magia Perdi oito vidas Sabotei minhas defesas Buscando um perdedor Diz que criei na minha cabeça E agora ferido Por minha própria ilusão Só resta fumar um, bebê doce E afogar sofrência com a masturbação Eu cansei Desse romance solitário de mentira Mas de amor de verdade Eu só consigo correr Eu me apaixonei por um personagem triste Cadê você? Cadê você? Eu me apaixonei por um personagem triste Tá aí? Eu vou fazer um personagem triste Eu vou fazer um personagem triste